Depois de tanto murmurar, comecei a meditar e perguntei para o Senhor Porque teu servo sofre, passa até necessidades, privações e enfermidades É humilhado a sofrer, eu já cansei de reclamar, por isso vim te perguntar E ele respondeu-me assim, olha meu filho eu te amei e eu te amo Tu não reclamas porque eu também sofri Se me perguntas eu vou já te responder O sofrimento não impede o crente ser feliz O cavaleiro amansa o cavalo seu E o carreiro com a canga amansa o boi O domador com a chibata amansa o leão E o Senhor com seu amor amansa o coração Estou feliz e vou cantar Aos outros vou anunciar Que o Senhor me respondeu Você que tem a sua dor Seu lamento e desabor Deves fazer como eu fiz Entregue a ele o teu sofrer O teu lamento e padecer E voltarás a ser feliz Teu pranto ele enxugará Tua paz irá chegar Quando o Senhor disser assim Olha meu filho eu te amei e eu te amo Tu não reclamas porque eu também sofri Se me perguntas eu vou já te responder O sofrimento não impede o crente ser feliz O cavaleiro amansa o cavaleiro amansa o cavalo seu E o Senhor com seu amor amansa o coração E o Senhor com seu amor amansa o coração Eu te amo Eu te amo Amém.